Música Bem pessoal, venho a vos falar de Cristina Ferreira, que foi uma das muitas personalidades da televisão que reagiu à morte de Arthur Albarran, que faleceu esta terça-feira, dia 15 de fevereiro, aos 69 anos de idade. Como sabem, que eu já disse num vídeo, ele se teve afastado da televisão há duas décadas e enfrentou graves problemas de saúde, como leucemia, transplante de medula óssea, meningite e mais recentemente Covid. Ele estava a lutar contra um segundo cancro, não aguentou e acabou por falecer aos 69 anos de idade. Ele trabalhou tanto na SIC como na TVI e Cristina Ferreira foi uma das primeiras figuras públicas a reagir à triste notícia, dizendo no Instastory o seguinte Há pessoas que fazem parte da nossa vida só de as vermos na televisão. Escreveu então Cristina Ferreira, acompanhado de uma foto de Arthur Albarran. É isto pessoal, até ao próximo vídeo. Música 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 Música